Alô? Alô, Sãozinha? Sãozinha? Que história é essa de dor nas costas, Sãozinha? A gente tem um esposo que é massagista, mano! Alô? Alô? Olá, miserável! Olha como é que eu tô, que nem jogador, que nem jogador! Olha aqui, velho! Olha como é que eu tô! Tu tá vendo que eu tô feliz, velho? Ah, mano... Eu saí da seca, negão! Hoje é meu último dia de homem solteiro, viu? Ah, da hora! Gosteiro, mano! Gostei! Arrumou uma mina, foi? Olha, não venha com gaiatice, não! Tire seu zoião da minha mina, viu? Você com essa sua beleza diferenciada, porque você é forte das feições! Você não vem olhar pra ela, não! Porque, olha, eu tô... Num conto de espada! Olha! Eu sou carpinteira! Ah! Ela é a verdadeira princesa! Ah, mano! É a princesa que vai beijar o sapo e o sapo não vai virar príncipe, né? Engraçadinho! Falou o Whindersson Nunes, o rei das piadas! Falou, velho! Na verdade, eu estou igual a jumento mijando, né, velho? Eu estou tranquilo! Ah, agora eu entendi por que você já tá com esses panos novos aí, zica do rolé, né, mano? Claro, velho! Eu não quero que ela veja que eu sou vagabundo, eu não sou delinquente, eu sou um caro carente! Ah, mas aí pra ela não ver, né, mano? É só você tampar os olhos dela, tá ligado? Ela fala, mano, eu não vou perder meu tempo com você, que é fraco das mentes, você, velho, um Zé Mamão, eu não vou perder o tempo com você, não, velho! E me conta, irmão, onde é que você conheceu essa mina? Eu conheci ela na internet, né? Eu comecei a mexer na internet, aí entrei naquele site de relacionamento, né? Ah, sei, mano! O X Vídeo, eu entrei, acho que é X Vídeo, sei não, eu entrei, quando eu trisquei, apareceu ela, amigão? Gatona, brocana, ela botou pra lascar, e ela é boa de boca, viu? É mesmo? É porque ela é dentista, né? Ela cuida do sorriso das pessoas, canta muito, e aí eu comecei a conversar com ela e chamei ela pra dormir aqui. Você é louco, mano? Você tem que perguntar antes pra açãozinha, mano! Não contei nada pra ela ainda, porque ela não sabe, entendeu? Aí eu queria pedir tua ajuda pra poder contar pra ela, né, velho? Mano do céu, você é louco, mano! O Clayson e a Jennifer, eles tão viajando, mano! Eles vão ficar assim, pé da vida contigo, se chegar aqui e descobrir que a mina tá dormindo na sala de TV, mano! Aí é outro cinto, né, negão? Então, olhem, deixe a Jennifer e o Clayson lá no Paraguai. Eles não sabem de nada. Vamos focar aqui. Se eu estou com esse negócio aqui, querendo trazer ela pra dormir, eu preciso que você me ajude a ter uma ideia, uma solução, pra que a açãozinha permita ela dormir aqui. Quebra meu galho, velho! Tu já foi solteiro, né? Como é que é? Ai, meninos, vocês viram a Agendinha Preta por aqui? Ninguém viu a Agendinha Preta, não. E vem cá, minha irmã, você tá atrasada demais atrás de Agendinha Preta. Por que você não coloca nos contatos ali do bloco de nota do celular? É que o meu dentista ficou muito caro, aí eu tô precisando de um dentista mais em conta e estou procurando meus antigos contatos. Ah, tá procurando dentista... E tu tá com dor de dente, é? Não, menina, só porque eu tô precisando fazer uma limpeza urgente, entendeu? Um banho de flúor, limpar meus tártaros, fazer uma verdadeira faxina. Ah, ela quer fazer limpeza na boca. Se livra, Mel. Eu acho que eu tive uma ideia. Uma ideia? É, uma ideia. Ó o caminhão do leite! Ô, irmãzinha, quer dizer que você tá pensando em fazer a limpeza, não é isso? Uhum. Vem cá, eu tenho um dentista profissional que vai fazer o tratamento pra você, querida. Ela vai fazer essa limpeza aí, viu? Que é? É. Mas ela é em conta e é de referência? É minha amiga, né? Ela não é minha amiga. Ela é amiga minha e ela cuida de boca. Ela é boa de boca, ela vai cuidar da sua boca, vai deixar você bem limpinha. Donzinha, ó, pelo que ele me falou, a limpeza é boa mesmo, mano. É tipo assim, os gargarejos parece que usou água sanitária, a escovação parece que é sabão de coco. Fica nos trinques, mano. Tô te falando. Mas vem cá, ela é cara? Porque família pra essas coisas, menos pra dinheiro. Então, cada um tem... Agora, Vamel. Cada um tem seu valor, né? Todo mundo tem seu preço, você tem seu preço, todo mundo tem seu preço. Então, ela... Ela disse, olha, eu tô indo aí porque ela tá vindo da Bahia, né? Ela tá vindo pra um congresso aqui em São Paulo e ela disse que se arrumar um canto pra ela ficar, de repente ela faz até de graça a limpeza pra tu, mas tem que ter um canto pra ela dormir. Jura? Jura? Que lindo, isso já tá resolvido. A casa aqui é todinha dela, resolvidíssima. Tá vendo? Olha, olha. Ai, lembrou a mensagem. Olha, ó. É? Olha aí, é ela. Posso chamá-la? Claro. A localização daqui é onde nós estamos? Aqui, mano. Aqui? Eu tô aqui. Mandei pra ela. Eu vou buscar ela que é melhor. Eu estou indo me pegar. Meu Deus, amor, você já tá chegando. Essa casa tá desarrumada desse jeito. Olha a sujeira dessa casa, o estado dessa casa, minha gente. Sãozinha, eu não sei o que tá acontecendo com a CV, mano. Parece que ela tá com os bichos preguiça colado nela, mano. A casa tá mó bagunça. Ela não lava mais minhas cuecas. Aqui, essa cueca que eu tô usando aqui hoje já tá três dias do lado avesso, mano. Ai, Aramel, não me faz esse papel. Até porque, né, Aramel, tem um pacote de cuecas novas no meu guarda-roupa. Ah, mano, partiu cueca nova. Ai, Dani, sãozinha. Ai, tirando o cochilinho. Tá mesmo, Severina. Você, eu tenho percebido que você está dormindo no ponto, viu? A gente precisa conversar, CV. Ai, que bom, ótimo. Era exatamente isso que eu queria conversar com a senhora. sobre aquela nossa conversa do aumento. Anda, mulher, senta aqui. Na verdade, Severina, o que eu ia falar com você é que você está deixando de fazer muita coisa, Severina. Tomei, mulher. Tô deixando de fazer as unhas. Tô deixando de ir pro cinema. O salário não tá dando, né? Ah, é? Severina, o que não está dando, minha querida, é o seu serviço. Severina, você tá muito relaxada. Severina, é com você mesmo que eu gostaria de falar. Olha pra mim. O que é que você vê? É, assim, uma mistura de Dr. Ray com Noé. Não. Não é pra mim, é. Principalmente pra minha gravata. Ah, foi só uma queimadinha que eu dei. Uma queimadinha. Minha gravata preferida. Italiana, de seda, carésima. Uma queimadinha. Olha aqui, minha gente. Tô achando que é muito repulso pra pouca apurada, entendeu? Como é que é? Olha, depois que esse povo todo veio morar aqui dentro de casa, tira ante o meu braguinha que me ajuda. O pautor é aqui, ó. Ainda bem que Jennifer e Clayson estão viajando pra pelo menos dar uma aliviada, né? Sever, na boa, mano, o que que tá rolando aqui, mano? O número da camisa dos meus time caiu, mano. Isso aqui tá parecendo um interrogatório. Eu sou só uma! Ua!